Música Olha que coisa mais linda, não é aniversário de ninguém não Padre, seja muito bem-vindo, estou aqui para o João Carlos Padre, ganhamos um bolo Na verdade você ganhou um bolo Mas nós vamos repartir com a rede de vida inteira Aqui, sabe quem trouxe ou não? Maria Batista Maria Batista, Maria Muito obrigado, a carinha de bondade Dela né Maria, fez bonito hein Fez bonito hein fia, Deus lhe pague Cadê o pessoal, então já prepara Segura o bolo para nós Porque hoje nós vamos ter festa Aqui, Maria veio nos visitar Maria é a família linda E o nosso bom padre, Salisandro de Dom Bosco Canta bonito meu bom padre Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões Em outras religiões Pensamos diferente Oramos diferente Louvamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais Buscamos o mesmo Deus Amamos o mesmo Pai Queremos o mesmo céu Choramos os mesmos áis Tenho irmãosということ Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões Em outras religiões Falamos diferente Cantamos diferente Pregamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais Buscamos o mesmo amor Queremos a mesma luz Sofremos a mesma dor Levamos a mesma cruz Um dia talvez, quem sabe Um dia talvez, quem sabe Um dia talvez, quem sabe Descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Entre as religiões Entre as religiões Éramos um grande testemunho a dar Você sabe que eu ouço essa música E eu me lembro de quando Padre Zezinho lançou essa música E eu acho que o nosso Brasil de hoje está precisando Está precisando ouvir essa música Com certeza Eu fiz uma seleção de canções de Padre Zezinho Todas elas lindas, conhecidas Exatamente pensando em que essas canções não podem sair de moda São patrimônio da igreja, não é? E essa de maneira especial cai bem nesse momento, né? Sermos um país de respeito entre as pessoas Independentemente se você é de um lado, se você é de outro Meu Deus, nós somos irmãos Pelo amor de Deus Nada vale a pena quando se entra a violência Nada vale a pena quando se entra o desrespeito Olha, hoje eu postei nas minhas redes sociais Se você quiser me seguir é arroba daucides E ali no Instagram, né? Eu acabei de postar logo de manhãzinha Acordei pensando isso aqui E como nós estamos ao vivo, você pode seguir, né? Mas eu coloquei isso hoje pela manhã Vote em quem você quiser É seu direito Se puder, evite fazer o papel ridículo De defender o indefensável Talvez seja melhor apenas votar discretamente Não é, padre? Isso vale para todo mundo Tem o cardeal Odilo no sábado, perdoe Na festa de aniversário da Rádio Novo de Julho Ele falou uma palavrinha muito linda Vote com liberdade Vote com liberdade Não por causa de alguma mentira Por causa de medo Vote com liberdade Seu voto é livre Esse é que é o valor Consciente e livre É, e outra coisa Ah não, mas porque fulano de tal falou É, o presente que nós ganhamos É poder votar com liberdade Ninguém precisa ficar constrangido Tá você ali, a cabine É só sua Esse momento é seu E não precisa depois prestar contas pra ninguém É em quem você votou, não votou Por isso que a gente costuma dizer É sigiloso É secreto É seu É íntimo Segundo aquilo que você sente no coração Pronto Siga esse caminho Que vai dar mais certo Do que sair contando pra todo mundo E falando Não sei o que Fala às vezes menos Que é melhor Não é meu bom padre Com certeza Ô padre Você tem assim Esse trabalho lindo com a música Eu já estou curioso Você fez o que? Você recolheu algumas músicas do padre Zezinho? Foi Tive que selecionar Porque não podia cantar todas Selecionei 12 canções Uma outra por exemplo Que você se lembra de cabeça Eu gravei aquela O Certo Galileu Certo dia A beira mar Apareceu Um Certo dia A beira mar Apareceu Um Jovem Galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Que tinha tanto amor Lá estava Lá estava Padre João Carlos Que a gente chamava Padre João Carlos Do Recife E ele cantando Maravilhosamente bem E conquistando uma multidão Por esse Brasil afora Daqui a pouco A gente vai conhecer Um pouquinho mais Da história de vida dele E também Desse trabalho novo Que ele está trazendo Daqui a pouco A segunda canção Que ele vai escolher Está só começando Escolhas da vida Ao vivo Para todo o Brasil Agora vem comigo Vamos lá Força Vou falar com a nossa Super repórter Laís Peçanha Laís onde é que você está Minha filha Parece que é um trabalho Lindo que você foi conhecer Fala Bom dia Dalsídios Bom dia para você Que acompanha O Escolhas da Vida Bom dia Dalsídios Bom dia para você Que acompanha O Escolhas da Vida Olha eu estou aqui Em frente ao caminhão De perucas móveis Da ONG Cabelegria A ONG Cabelegria Ela faz um trabalho Incrível De doação De perucas Para crianças E mulheres Que estão em tratamento Contra o câncer Dalsídios E lembrando né Que para uma criança Para uma mulher Ficar sem o cabelo É muito triste É muito doloroso Então essa ação Resgata A autoestima E o convívio social Dessas pessoas Vamos conversar um pouquinho Com a Maria Evelyn Maria muito bom dia Você está em tratamento Contra o câncer E hoje você Ganhou um alento Conta para mim Bom dia Bom dia Eu estou muito contenta Agora É a oportunidade Que me tem dado De ter um novo cabelo Um autoestima Porque a mulher Sempre nos identificamos Com o cabelo E estou muito 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 Agradecida Com todos vocês Que bom Muito obrigada Olha Dalsídios Esse caminhão de peruca móvel Ele vai percorrer Várias ruas Vários bairros Da cidade de São Paulo E também da cidade Do Rio de Janeiro Então quem tiver Então quem tiver em tratamento Contra o câncer E quiser uma peruca Pode vir até A perua móvel Caminhão móvel Do Cabelegria Para vocês saberem Os endereços É só acessar o site Da Cabelegria Que está aparecendo Aí na tela E aí a pessoa Precisa levar O laudo médico RG E CPF E escolher o cabelo Que mais combina Com você É isso Eu volto com você Aí no estúdio Nossa Mas é tocante É emocionante Nossa Só a Laís mesmo Para trazer Aquilo que a gente Está precisando Para iniciar a semana Solidariedade Amor No meio de tanta tragédia Tanta coisa ruim Acontecendo E está aí a nossa Laís Trazendo solidariedade Padre Tem muito mais gente boa Nesse mundo Do que gente ruim Padre Minha avó já disse Graças a Deus Graças a Deus Agora o mal aparece mais Porque faz mais barulho É porque uma iniciativa Como essa Se não for a gente falar Talvez não ganhe Grandes manchetes Nos jornais Olha Existe um caminhão Dando De presente Você viu a autoestima Da senhora Que foi entrevistada O quanto ela estava feliz De bem com a vida Contente Isso muda Minha gente Muda completamente A perspectiva Da pessoa Que está passando Por um câncer Por um tratamento Por um momento Mais difícil Resolve uma necessidade Da pessoa Mas sobretudo É o gesto De atenção Porque nós estamos Em um déficit De atenção De indiferença Isso é que é a coisa Quando a gente Se incomoda Com alguém Mesmo que não fosse Uma bela peruca Ou não pudesse resolver O problema dela Mas esse gesto De atenção De proximidade Isso faz toda a diferença Como é o caso De quem está passando Essa cidade da rua Receber um prato De alimentação Não é só comida É atenção É ser reconhecido Como pessoa É uma palavra Isso é importante Mais uma canção Qual vai escolher agora? Nessa hora Nessa hora Também de Padre Zezinho Não, essa é minha É sua? E está no novo trabalho? A não ser dele Que eu nem me lembro mais Vai lá Vai lá Vai lá Há certos dias Em que vem Uma pergunta É quando a noite vem É quando dói demais Eu já nem sei Por onde anda Minha fé E se a fé Ainda pode me ajudar Nessa hora O Senhor Vem me falar Bem agora Ele me fala O coração É tanta luz Que se derrama Em sua voz É tanto amor Que põe em paz Meu coração Nessa hora O Senhor Vem me falar Bem agora Ele me fala O coração É tanta luz Que se derrama Em sua voz É tanto amor Que põe em paz Meu coração Há certos dias Em que vem Uma pergunta Quando os problemas Não me deixam mais dormir Não sei agora O que vai ser Da minha vida Não há saída O que é que agora Eu vou fazer É quando a noite Vem É quando dói demais Eu já nem sei Por onde anda Minha fé E se a fé Ainda pode me ajudar Nessa hora O Senhor Vem me falar Vem agora Ele me fala O coração É tanta luz Que se derrama Em sua voz É tanto amor Que põe em paz Meu coração É tanto amor Que põe em paz Meu coração É tanto amor Que põe em paz Meu coração Olha, acho que é um dos homens Que canta Assim, com mais delicadeza De alma, né? Como ele vai chegando Assim, de mansinho No coração da gente, né? É uma voz que cativa Não é, Maria? A Maria está emocionada ali Ela chorando quase E quando os cinegrafistas Ficam na frente dela Ela vai de um lado Vai do outro Pra ver o João Carlos Padre João Carlos Um dos maiores talentos Da música católica Na atualidade Eu estava falando agora há pouco Com a Laís Pessanha Nossa super repórter E a Laís disse assim Quero voltar pra apresentar Uma criatura linda Maria Evelyn Tá aqui, ó Ah, que fofa Meu Deus do céu Fala, minha filha Dalsídio Estou aqui com essa princesa A Diana Que tem oito anos Está em tratamento Há quatro anos Contra um neuroblastoma Ô Diana Fazia tempo Que você queria uma peruquinha E sua mãe Não tinha condição De comprar Conta pra mim Não Eu já fazia um tempo Que eu queria E você ficou feliz agora? Ó Vou pedir pra tia Colocar a peruquinha Que você escolheu em você Você vai ficar mais feliz hoje? Vou Bastante Vamos colocar a peruquinha nela Então O Dalsídio E a mãe Estava me contando Que elas já estavam Procurando uma ação De solidariedade dessas E não estavam encontrando Então hoje foi um dia Muito feliz aqui pra ela Que veio fazer a quimioterapia E vai sair com esse cabelinho E vai sair com esse cabelinho Conta pra mim Você está indo pra escola? Como é que você está? Ou você está só fazendo tratamento? Eu ainda não posso ir pra escola Por conta da imunidade Então só tem que ficar no tratamento E como que você está se sentindo Com esse cabelo Que você está maravilhosa? Muito feliz Ó Dalsídio Diz é isso O nosso coração fica tão quentinho Da gente poder Divulgar uma ação de solidariedade Como essa Devolver autoestima Devolver um sorriso Pra uma criança E ó Quero falar mais uma coisa Se você encontrar Este banco de perucas Do Cabelo Alegria E quiser doar O seu cabelo Pra que eles confeccionem Novas perucas Você também pode Viu? O cabelo só precisa ter Você só precisa doar 20 centímetros Dá um tchau pra câmera Manda um beijo Tchau Fala tchau Dalsídios Tchau Dalsídios Eu volto com você Aí no estúdio Meu Deus do céu Que emocionante isso Nossa Eu estou aqui chorando Ó meu Deus do céu Mas não dá alegria Né? Já me imaginou? Mudou o dia Dessa Dessa Né? Diana é o nome dela? Dessa criatura linda aí Meu Deus do céu Ó meu Deus Como tem coisa bonita Acontecendo nesse mundo Minha gente Como tem coisa bonita Eita E convidar todo mundo Mesmo pra solidariedade Né? De repente você fala assim Ah eu posso ceder os cabelos Padre pode ceder os cabelos Ou não posso? Os meus estão poucos Mais vale Isso é importante Nossa Mas é emocionante Né? E agora que nós estamos preparando já o ano que vem Você doa Por exemplo Material escolar pra uma criança Não é? Olha que coisa fantástica Né? Um livro Tantas possibilidades de apoiar Quem está hoje Em necessidade Né? De saúde De trabalho De alimento E a gente está passando tempos em que tem muita gente desempregada Muita gente tentando encontrar emprego Muita gente precisando mesmo de solidariedade De repente está aí sobrando alguma coisa na sua casa Ou às vezes não está nem sobrando Mas você fala assim Olha eu vou reunir aqui umas coisinhas aqui Que ainda sabe Eu estaria usando Mas tem gente que está precisando mais que eu Isso é solidariedade Isso é amor Vamos pra mais uma música? Assim a gente se recupera emocionalmente aqui Ufa que música vai padre É uma do padre Zezinho que fala de vocação Com certeza hein? Influenciou muito na sua vida No seu caminho de cristão Que se chama Cidadão do Infinito Nossa Que coisa mais linda Tem ele Padre João Carlos Por escutar uma voz que disse Que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo E assobiando pra não chorar Fui me alistar entre os operários Que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo Não tenho lar Mas ganhei um povo E fui lutar por um mundo novo Não tenho lar Mas ganhei um povo E levo a paz no meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho Eu procurei semear Eu procurei semear a paz E onde fui andando Falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso Espalhou cizane onde semei Não aceitei com decoração Por haver buscado um país Irmão Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho No meu caminho Sou cidadão do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho No meu caminho Sou cidadão do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho No meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho No meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho No meu caminho Está aí um dos maiores talentos da música católica. Minha gente, padre, como é que faz para adquirir, por exemplo, esse trabalho bonito de seleção de 12 músicas do Padre Zezinho na sua voz? Olha, está tudo nas plataformas digitais, no Spotify, mas tem um contato que era importante deixar, que é 813224-9284. Ou esse WhatsApp que está aparecendo aqui também. Eu vi um número também que apareceu aí. O WhatsApp é aí, perfeito. Olha lá, 81-999-644-899. 99, perfeito. Através desse WhatsApp pode pedir. Para se comunicar com a gente, para solicitar meditação diária, fazer contato a respeito das músicas. É, levar, por exemplo, o bom padre João Carlos para a paróquia. Olha, tem padre que me acompanha aqui. Ele vai falar, ô, D'Alcides, eu fico vendo aí, os padres, depois... Ó, tem padre que está me acompanhando agora e já está sentindo no coração. Eu desejo de levar esse bom padre João Carlos Salesiano. E ó, um Salesiano de primeira, hein? Que coisa mais linda, meu Deus. Fala com amor à juventude, grande pregador. E tem as músicas, e essas músicas falam a alma, falam ao coração. Vem, recadinho chegando no YouTube, vamos ver. Bom dia, D'Alcides, que benção o seu programa hoje com esse padre maravilhoso. Eu estou falando que é um padre maravilhoso, é ele mesmo. Marilena, um abraço para você, viu? Também, uma gota de compreensão num momento difícil vale mais do que um mar de favores. Dom Bosco. Verdade. Olha aí, olha aí. Quem mais me escreveu? Pode ir passando aí para os próximos recados. Vamos lá. Olha, minha gente. Quando eu observo uma coisa, meu Deus, cura, eu creio no Senhor que tudo pode. Amém. Cláudia Alves. Eu também creio, Cláudia. Cláudia está tocada, né? Pelas imagens que a gente viu, né? A Maria Ercília, peço oração pelo meu filho, Leonardo Ferreira e família. Maria Ercília, daqui a pouquinho nós vamos receber a bênção das mãos ungidas do nosso bom padre João Carlos, que está aqui junto com a gente. D'Aucides, Deus te abençoe, te guarde agora e sempre. Amém. Judenice. Que Deus te abençoe também. Você sabe que hoje é 24 de outubro? Hoje é dia de Santo Antônio Maria Claré. Santo Antônio Maria Claré. Não sei se você conhece um pouco sobre a história dele. Tem um VT aí para a gente dar uma resumida? Hein? Tem algumas imagens? Mostra então algumas imagens. Isso. Você sabe que ele foi de muita importância para a igreja. Por quê? O Papa Pio XI foi quem beatificou, né? E disse assim, Antônio Maria Claré é uma figura verdadeiramente grande. É o precursor da ação católica do mundo moderno. Só para você ter uma ideia histórica, né? Era o ano de 1807 e lá estava ele. 200 anos atrás, né? Em uma província de Barcelona, na Espanha. Foi batizado, recebeu o nome de Antônio João e depois acrescentou o nome Maria. Porque ele queria, ele era muito devoto de Nossa Senhora, né? Como sinal da sua devoção especial à Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. A tal ponto de ele chegar a dizer, Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo. Depois de Cristo, vem Nossa Senhora, Antônio Maria Claré. Ele ajudou o pai numa fábrica de tecidos e começou a se desenvolver. E estava famoso lá com os tecidos que ele desenvolvia até os 22 anos. Só que aí ele decidiu entrar para o seminário. Ele falou assim, olha, eu quero ser um sacerdote, mas eu quero ser um sacerdote santo. Sabe o que era um homem de oração? Muito atento às necessidades daqueles que mais precisavam. Tanto assim que, num primeiro momento, ele ficou na Espanha. E depois, esse trabalho rendeu muitos frutos. Inclusive, ele foi para Cuba, onde também ali como missionário. E ele passou mesmo a se dedicar para aqueles que mais precisavam. A defender a causa daqueles que viviam à margem da sociedade, os escravos. Ele dizia, não pode ser assim, não pode ser assim. A tal ponto que alguém falou assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar ele para viver lá junto da rainha. E mandaram ele de volta para a Espanha. E ele disse assim, tudo bem, vocês me trouxeram nessa prisão que é o castelo. Mas eu vou cuidar, continuar cuidando dos meus pobres. Eu não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Eu tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Santo Antônio Maria Claré evangelizou milhares de almas, milhões de almas. Por meio das missões populares, os seus escritos, chegou a escrever 144 obras. E a sua canonização aconteceu em 1950, pelas mãos do Papa Pio XII. Santo Antônio Maria Claré, rogai por nós. Hoje está sendo um dia especial, né? Estamos trazendo o Padre João Carlos junto com a gente. O Padre João Carlos tem um recado importantíssimo, que é o Congresso Eucarístico Nacional. E a gente vai dedicar o próximo bloco exatamente a isso. E a receber as bênçãos da mão ungida do nosso bom Padre João Carlos. O Padre João Carlos que atualmente faz um trabalho à frente daqueles que desejam ser missionários. Mas, às vezes, o missionário fica dentro da própria casa. Não muda nem de cidade, nada. Como é que dá para ser missionário? Daqui a pouco ele vai explicar para a gente. Ele vai falar sobre esse congresso que eu gostaria que todo mundo participasse. Porque você pode participar presencialmente e você pode participar pelas redes sociais e também aqui pela Rede Vida. Eu estou falando com o Padre... Olha, minha gente, mas o Padre João Carlos, ele é de uma espiritualidade. Ele é muito devoto de Nossa Senhora e, como bom salesiano, ele tem, assim, esse amor à Eucaristia. Dom Bosco, seu fundador, sempre diz que uma das colunas é a Eucaristia. Estou preocupado porque você está quase me canonizando. E hoje é a beatificação de uma adolescente lucrato, Benigna Cardoso. Uma menina de 13 anos, que foi reconhecido o martírio dela, um caso de assédio sexual, lá na década de 40. E hoje, a tarde, é a beatificação dela. Lá no Vaticano? É, vai ser lucrato, na diocese dela. É, vai ser na diocese dela. Perfeito, perfeito. Leonardo Steiner, que vai presidir a celebração. E você falou de Dom Bosco, ele teve um sonho. Eu estava bravo no mar, o navio da igreja estava afundando. E apareceram duas colunas para a igreja se sustentar nela, que era a Eucaristia e a coluna da Virgem Maria, a Imaculada. A Eucaristia é a maior coluna onde a gente, como cristão, se firma, se assenta. Vai ter o Congresso Eucarístico Nacional. Pão em todas as mesas é o tema. É de 11 a 15 de novembro. E você disse bem, todo mundo pode participar, porque o Congresso, para o Brasil, quem não vai para lá, e vai muita gente, quem não vai para lá fica ligadinho na Rede Vida, porque a Rede Vida vai transmitir tudo. Vigília dos Jovens, Bíster de Abertura, os shows, a Feira Católica. É uma movimentação muito grande que vai acontecer. Ô padre, nosso tempo está quase terminando. Vou pedir a sua bênção e te perguntar, você vai passar aqui em São Paulo mais alguns dias ou não? Já estou voltando. Ah padre, ah padre. Então vamos pedir a bênção por intercessão de Nossa Senhora, São João Bosco. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na vossa presença esta segunda-feira, em que lembramos também Nossa Senhora Auxiliadora da sua comemoração mensal. E por ela, pelas mãos dela, pedimos a vossa bênção. Bênção que vem de Cristo Jesus, que nos alimenta na sua palavra e no dom da Eucaristia, no seu corpo e sangue e presença real entre nós. Nós pedimos força para cada um de nós, que esta bênção seja alimento, fortalecimento. Nós estamos em uma semana tão especial para o Brasil. Nos ajude a ter consciência, responsabilidade e, nessa semana, viver com liberdade a nossa cidadania. Sobre todos venha a bênção do Senhor Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Como é bom estar ao lado desse Padre, né? Um estilo assim, homem bom. Tem espiritualidade, tem amor. É um filho de Dom Bosco. É um filho de Dom Bosco. Obrigado. Mande um grande abraço ao nosso bom Padre Pessinati. Um abraço para o Padre Pessinati. Promete? Levo sim. Então, leve o meu abraço. O Padre Pessinati é um homem bom, hein? Coração bonito também. E, Jesus, tem tanto Padre bom. E alguns desses Padres bons passam aqui pela Rede Vida. E alguns cantam, outros falam, pregam, outros refletem sobre a Palavra de Deus. É uma gente de coração muito bonita. Recadinho chegando em todas as partes do nosso Brasil. Mareli. Obrigado, viu, Mareli. Deus te abençoe. E, Dalsides, todos os dias eu assisto seu programa. Eu me sinto muito bem com tudo que você fala. São palavras verdadeiras. Você é um exemplo de pessoa. Que fofa. Obrigado. Viu o seu carinho comigo, viu? Norma, eu vi, viu, bem, que você me escreveu. Gosto muito de todos os seus programas. Suas orações fazem aumentar a minha fé. Deus te abençoe com o poder. Amém. Obrigado, Roseli. Vi que você me escreveu. Dalsides, você é maravilhoso. As pessoas que vão nos seus programas são bênçãos. Amém. E hoje nós tivemos uma alegria, né, de ter aqui o nosso bom padre, né? Padre João Carlos. Vamos rezar juntos uma Ave Maria? Não sei porquê, desde manhã eu estou com o desejo de rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo a Ave Maria, por aquele que estiver mais precisando agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, você escolhe uma pessoa. Eu vou rezar pela Maria que veio nos visitar e a família. Eu vou rezar nessa intenção. E você que está em casa, coloca uma pessoa que você ama, que você quer rezar também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz. 4 e 15 da tarde, vou estar aqui pela Rede Vida. Amém. A noite esperando você também. Tchau. Sem medo de sofrer, nunca desanimar, amar, amar, como um veleiro amo o vento.